Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E Gurizada acabou de ser liberado um novo conjunto de desafios, que no total tem 5 desafios, e você consegue 3 itens gratuitos e mais experiência. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. Olhem só, o primeiro desafio é para você pousar na agência. Um desafio, né, muito simples, é só você pousar na agência, não tem mistério. O segundo, para você sobreviver a círculos de tempestade, 10 no total. Você consegue 40 mil de experiência. Para fazer esse desafio também é muito de boas. É só você ficar jogando, tá ligado? Jogar partidas do modo solo, duplo e esquadrão, que você completa tranquilamente, não vai ter dificuldade. O terceiro desafio para você abrir baús trancados em diferentes bases espião, em 3 bases diferentes. Se você não sabe bases espião, são todos locais do mapa dessa temporada que tem os chefões, tá ligado? Ou seja, na agência, na plataforma, no tubarão, na gruta e também lá no iate. Então é só você visitar, né, 3 desses 5 locais e abrir baús, né, que estão trancados. Que no caso, né, são aqueles baús diferenciados que você abre, né, somente aí se disfarçando de capanga. Então é só você ir naquelas cabines telefônicas, você disfarçar e abrir os baús que você completa o desafio. Para você nadar por cima de escotilhas lá na agência. Se você não sabe, ao redor da agência tem 5 escotilhas que você encontra na água, tá ligado? Então é só você nadar por cima delas, assim como estou fazendo no vídeo que você completa o desafio, né, super tranquilo. E o último desafio é para você eliminar capangas em diferentes esconderijos sombra. 3 esconderijos diferentes, que no caso, são esses locais que eu estou mostrando aí na tela. Então é só você visitar, né, 3 desses 5 esconderijos, eliminar capangas que você completa o desafio, né, muito de boas. E consegue um envelopamento gratuito. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Lembrando que se você completar todos os 5 desafios, além de você conseguir a picareta e o envelopamento, você também consegue uma asa delta gratuita na conta. Então se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!